Pois é gente, bom dia, bom dia pra todo mundo, 11 horas e 1 minuto, nós estamos aqui, sexta-feira chegou Ronan, chegou o final de semana gente, batendo aí na nossa porta, batendo na nossa porta, e tem um detalhe, tô percebendo que chegou com menos frio, vai dar pra você curtir mais o sábado e o domingo aí, que eu acho que vai dar uma esquentada, e isso é bom, que delícia né, eu gosto, até o tempo quente, é mais gostoso e tal, e hoje o programa está muito bom, muito bom mesmo, hoje é dia de revelar se o Duílio, lembra, dele não, ah, eu acho que você lembra, se ele conseguiu ou não o curso profissionalizante de corte de cabelo, que ele pediu aqui durante a semana, já já eu vou relembrar esse caso com você, mas ontem o mundo do rock sofreu gente, com uma grande perda hein, o vocalista da banda americana Linken Park, Chester Benitoff, acabou falecendo, que coisa, ele foi encontrado morto em sua casa, que tristeza, uma pena para os fãs de rock do mundo todo, ah, quem gosta de rock, eu adoro rock, rock é sempre bom, que tristeza, que tristeza, mas são coisas que a gente tem que entender, mas vamos lá que hoje é sexta-feira, então eu sei que você está em casa, quer participar do nosso programa, não sabe como, é tão fácil, você pode participar pelo telefone, é o 1836363001, ou pelo WhatsApp, basta você mandar pra gente aqui um vídeo, um recado da maneira que você quiser, é 18997307493, curta também a nossa página do Facebook, facebook.com.br, bem na hora SBT, já baixou o aplicativo do SBT interior em seu celular? O que? Ainda não? corre lá agora, e baixe, e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, vai estar ó, na palma da sua mão. E ontem gente, deixa eu falar que nós fizemos a entrega do fundo de solidariedade de Arasatuba, dos agasalhos, tem as imagens aí, olha a nossa turminha chegando, que coisa boa gente, os agasalhos que vocês doaram aqui pra nossa campanha do agasalho, muito obrigado gente, agradecer a toda a equipe do SBT interior que fez a entrega, muito obrigado Mário, muito obrigado Silmara, a Fran do RH, toda essa turminha, nosso amigo Paulo Oliveira que ficou responsável pelas imagens, muito obrigado gente, espero contar sempre com vocês, em nossas campanhas, que coisa boa, aplausos para aqueles que doaram os seus agasalhos aqui para o SBT interior, e aplausos também Ronan para a nossa equipe, para a nossa equipe, nossa equipe maravilhosa, e agora sim vamos para a nossa história da semana, tudo começou quando recebemos um pai de família que tinha o sonho de ser cabeleireiro profissional, quer ser cabeleireiro, o Duílio, ele está enfrentando o drama de desemprego, e não é só ele né, esse fantasma que está dentro da casa, infelizmente, nem gosto de falar disso, mas é verdade, de muitas famílias do Brasil, vamos ver o que ele fala, sobre como faz para driblar as dificuldades do dia a dia, roda. Se eu cortar cabelo, eu compro as coisas para eles, se eu não cortar cabelo, eu tenho que trabalhar, eu vou receber por quinzena, por mês, aí sempre eu recorro nos parentes, os parentes, os familiares, nós sempre ajudam nós com mistura, essas coisas, mas é assim. Não é todo dia que tem uma mistura, por exemplo? Não, não é todo dia, aí eu plantei umas coisas ali né, mandioca, essas coisas assim né, aí eu vou lá, colho lá da terra ali mesmo, e nós comemos aqui. Pois é, ele está se virando, como muitos brasileiros que infelizmente estão desempregados, e não tem jeito, as pessoas quando vê que não tem como buscar o ganho, vai criando né, usando a criatividade. E aí vendo a história do Duílio, da sua família, eu e a minha produção, ficamos doidos para conhecer ele, e por isso nós trouxemos aqui o Duílio, ele está aqui no programa, opa, tudo bem Duílio? Boa tarde Carzeiro. Boa tarde, está tudo bem com você? Tudo bem. Ô garoto, que bom te ver, viu, que bom te ver, e você está aqui pessoalmente com a gente, conversando sobre esse sonho, como é que você resolveu entrar em contato com o nosso programa, com o Bem na Hora do Duílio, como é que foi? Ah, foi um momento assim de, 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 bom, assim, de pensamento né, eu estava em casa, aí eu vi vocês passando na televisão, aí eu falei assim ó, vou pegar o WhatsApp dele né, vou tentar a sorte né, vamos ver se Deus me abençoa, aí graças a Deus né, nós estamos aí. E aí, graças a Deus vocês atendem o meu WhatsApp, e eu estou na luta aí, vendo se eu consigo realizar esse sonho maravilhoso aí, que eu tanto tenho. Agora você falou aí que a, a nossa produção, quando a gente checou, você trouxe pra gente essa história, aí nós fomos dar uma checada lá pra ver como é que era a sua história, e descobrimos que você é pai de oito filhos. Oito filhos. Oito filhos. Oito. Fala o nome de todos, vamos ver, vamos ver se você esquece algum. Taylane, Paola, Caio, Vitor, Pedro, Ágata, Giovana e Maria Clara. Legal que ele conta no dedo ali ó, rapaz, oito filhos, quer dizer, graças a Deus, uma família, você olá da Edilane né? Edilane. A Edilane, a sua esposa, como é que é esse carinho entre vocês, muito gostoso? Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. Me vê com essa meninada toda? Tem gente que tem um, tem dois e reclama muito da vida, mas graças a Deus, Deus ajuda bastante a gente. Olha cara, oito filhos. O mais velho tem quantos anos? A mais velha tem 15 anos. 15 anos, e o mais novinha? A novinha tem três meses. Três meses, olha só. Pequenininha, pequenininha. E você está sem trabalho, é quanto tempo, é quanto tempo já? Ah, já faz um ano e meio, mais ou menos, dois anos já. Um ano e meio, dois anos. É, que eu vou fazendo uns bicos né? Graças a Deus, Deus abençoe assim, que eu vou arrumando um biquinho aqui, um biquinho ali, mas sempre tem uns cortes de cabelo pra me fazer. Tá. O pessoal da comunidade me ajuda bastante. Tá, e eu vejo que você fala sempre do corte de cabelo, você adora cortar cabelo. É, o meu sonho é que é esse né? Quem me incentivou sempre assim na minha vida assim, no começo assim, foi meu avô, que deu a primeira maquininha pra mim. Ele te deu a primeira máquina? É a primeira máquina. E falou, se vira meu filho, vai lá meu neve, começa a vida. Né? Você está com essa maquininha até hoje? Não, até hoje eu não tenho mais ela, né? Não tenho mais ela. Faz bastante tempo. Que pena, mas ficou bastante tempo com ela. Ficou bastante tempo com ela. Ah, que legal rapaz. E eu fico feliz que você é um menino assim, é o que eu falei outro dia aqui no programa, quem assistiu viu, falei, olha, esse menino ele tem força de vontade, o sonho dele é ser cabeleireiro, mas ele toma qualquer parada, quer dizer, eu percebi que você faz os seus bicos aí, o que não pode deixar a meninada assim comigo. Não pode deixar a molecada sem ter o que eles pedirem pra mim, eu sempre tô tentando conseguir dar pra eles, né? Pede alguma coisa de manhã, pede alguma coisa à tarde, quer um brinquedo, quer várias coisas, né? Aí nós temos que batalhar pra sempre estar conseguindo isso aí. Eu vi que a sua geladeira no dia da reportagem não tava lá, tava com poucas coisas, né? É, mais ou menos. Poxa, olha gente, esse menino é fantástico, por isso que a gente trouxe ele aqui, essa vontade que ele tem de vencer na vida, isso é muito bom, muito bom mesmo. E eu quero agora, eu tenho um recado da... Fica aqui, fica aqui, eu quero que você acompanhe o programa hoje junto comigo, você vai estar aqui. Eu acho que a gente tem algumas novidades pra você. Parece que tem, tá vendo? Não quero garantir se tem ou se não tem, mas daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Fica aqui do meu ladinho pra gente acompanhar o programa. E, gente, daqui a pouquinho, depois do SBT Interior, primeira edição, sabe o que tem? A Mira Felizola, com o SBT e você. E eu quero saber sobre qual é o assunto de hoje, Mira. Tudo bem? Tudo bem, galera, tudo bem na hora, tudo bem, Carlos Hernandes? Hoje no programa, a partir do meio dia 15, vamos falar sobre chapéus. Femininos, masculinos, os adereços e olha, muita gente usa todo dia, viu? Eu espero por vocês a partir do meio dia 15. Tchau! Valeu, Mira. Então, até daqui a pouco, Mira. E agora eu tenho um recado da Ferreira Engenharia pra você. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras e terceiros, até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras, empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos, inovando em cada empreendimento que realiza. Nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já já com muito mais Bem na Hora. Pois é, gente, voltamos com Bem na Hora, 11 horas e quase 15 minutos, estamos de volta. E aí, colocou água no feijão, está tudo bem? Está preparando uma moção? Que coisa boa! Agora é hora de receber aqui... Hoje nós falamos que o programa da Miriam vai falar sobre chapéu, sobre chapéu. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Duírio, que o sonho dele é ser capereireiro profissional. E recebo também, meu querido amigo, ele vem toda sexta-feira para contar primeiro para mim, depois para vocês, o que vai acontecer hoje sábado. Vem para cá, Flávio! Olá, Hernandes! Tudo bem? Flávio Zani, esse garotão, gente, com a gente aqui, tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Fala oi para o Duírio aqui, tudo bem, Duírio? Fala oi para o Duírio, o Duírio está aqui. O sonho dele é ser cabeleireiro. Rapaz, tem tudo a ver com o programa de amanhã. Tem tudo a ver com hoje sábado de amanhã. Tudo a ver. Porque o que vai rolar? Mas fala só para mim, não fala para a pessoa de casa. Eu vou te contar, Hernandes. Amanhã nós vamos falar sobre pessoas que têm relações curiosas com seus cabelos. Opa! É, tem gente que cada mês está com cabelo de uma cor. O povo mesmo é legal, assim. Você já pintou cabelo? Sim. Mas está bom o seu cabelo? Não, sim, sim, não. Sim. Não, sim. De vez em quando. De vez em quando. Olha só as imagens das meninas. Essa aí tem o cabelo rosa, tem uma que tem o cabelo... Essa daí, tem sete cores no cabelo dela. Olha lá, Duírio. Sete cores. Muito legal. Esse rapaz pintou o cabelo de roxo durante o programa. Então nós vamos mostrar pessoas que têm relações curiosas com o seu cabelo. Não aguenta ficar de cabelo preto ou de cabelo castanho a vida inteira. Cada mês precisa ter uma cor diferente. Olha só. Então nós vamos falar sobre isso. A gente saiu correndo pelas ruas procurando pessoas que têm cabelos diferentes para saber como é que é a relação delas com o cabelo. Tem cortes assim inusitados? Tem. Tem um rapaz... Daqueles que eu falo, não é possível. Não acredito. Encontrei um rapaz na rua, na Praça Rui Barbosa, aqui em Aracatuba. Ele cortou o cabelo dele em homenagem ao Wesley Safadão. Não sei se deu certo. Vocês em casa vão ver amanhã e vão julgar. Eu tô vendo o cabelo do Duírio também é diferente. O cabelo do Duírio é diferente, né, Duírio? Ele também colocou aí um... como é que fala? Um corte meio... Mas você sabe que o cabelo do Duírio tem gente que faz igual e coloca um risco aqui do lado. Não é, Duírio? Você pode dizer melhor que eu. O risco do Duírio é na sobrancelha. Você faz isso? Quando as pessoas pedem? Não é? Tem um risquinho aqui, tem vários desenhos. Tá na moda, não tá na moda? Tá na moda, agora tá na moda. Eu vou fazer também, cara. Vai fazer? Já que é moda, vou aumentar na moda. O Duírio faz, o Duírio faz. Ah, vou aumentar na moda. Que legal. O programa começa... Amanhã, uma hora da tarde, aqui no SBT Interior, logo depois do SBT Interior. Primeira edição. Olha só, gente. Uma da tarde. Essa eu quero ver. Não quero perder. Querido, muito obrigado. Você sabe que o teu cabelo também ficou da hora, hein? Ficou? Tá bonito, tá bonito. Deu trato aqui, ó, lateral. Não, percebi. Percebi que você veio aqui e veio todo, todo. Tem que vir caprichado. Tem que vir. Você sabe que esse programa aqui é... Bem na hora. Bem na hora. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Obrigado, Luírio. Falou. Tá aí esse menino maravilhoso, o Flávio Zan. E amanhã tem hoje sábado, gente, falando sobre esses cortes e cabelos inusitado, inusitado. Atenção, gente. Atenção, mais um dia de ofertaço. É mais um dia para você aproveitar o preço baixo do bufato ainda mais baixo e fazer muita economia. São grandes marcas, milhares de produtos e muito preço baixo em todos os departamentos. Gente, o assunto é sério. Uma onda de ofertas está tomando conta do bufato. Ninguém pode ficar de fora dessa. O ofertaço é o dia perfeito para você que vive procurando mais economia na hora de fazer as suas compras. Você que gosta de comprar tudo com muita qualidade, sem pesar no bolso, pode avisar para todo mundo. A notícia quente. Plantão Lufato e Fome. Chegou o ofertaço. Um único dia para aproveitar o preço baixo ainda mais baixo e fazer muita economia. Você não pode perder essa onda de preço baixo. Óleo Vila Velha, 900 ml, 2,59. Coxa com sobrecoxa, 3,69 kg. Bisteca suína, 6,89 kg. Cochão mole bovino, 14,58 kg. Sabão líquido Ariel, mais downy, 1 litro e 200, 17,98. O ferraço Mufato, imperdível. Portanto, não perca, gente. Preço baixo do Mufato ainda mais baixo e faça muita economia. Mufato faz bem feito. E agora sim nós vamos acompanhar como foi a entrevista que o Duílio fez na escola Calu de cabeleireiros. Será que ele ganhou o tão sonhado curso profissionalizante de corte de cabelo? Será? Vamos acompanhar. Roda. E a equipe de reportagem do Bem na Hora acaba de chegar aqui na escola Calu Cabeleireiros, que fica na zona norte de Aracatuba. Chamaram a gente e aqui estamos. E olha só, pessoal, quem eu acabo de encontrar aqui na escola, o Duílio. A gente mostrou a história dele no programa essa semana. Duílio, você sabe o que você está fazendo aqui? Eu não. Não mesmo? Não mesmo. Mas nem ideia. Nem ideia. Eu também não. Então vamos lá dentro descobrir? Vamos. Bora lá. Bom, pessoal, e a escola Calu Cabeleireiros já existe há 21 anos e desde então já formou muitos profissionais. Eu vou conversar com o Vicente, que é o dono aqui da escola. Vicente, quando o aluno chega aqui, quando ele sai, tem uma grande diferença? Tem, a gente profissionaliza e a gente dá todo o suporte para ele ser um profissional capacitado, né? Ele tem que se capacitar. Muitos alunos que passaram por aqui hoje têm o próprio salão, já atendem muitos clientes? Bastante. Graças a Deus, a gente, sim, pela cidade tem muitos. Como a gente tem num raio de 100 a 110 quilômetros alunos de toda a região, então, sim, está espalhado bastante. Bom, a gente está vendo que o Duílio está aqui do nosso lado. Você chamou ele. Ele chegou a fazer algum teste com vocês? Então, nós fizemos uma entrevista com o Duílio e agora a gente vai passar para ele uma boa notícia. Uma boa notícia. Está preparado para essa boa notícia que eu não faço a mínima ideia do que seja? Estou, estou na expectativa. A gente viu que você está todo encantado com o lugar. Estou. Nunca entrei assim num salão de profissionalizante, né? Mas pode deixar que eu vou me desempenhar melhor. Aguenta o coração, então. Vicente, qual que é essa boa notícia? Chegou a hora, conta para a gente. O Duílio acabou de ganhar uma bolsa e ele vai ser um barbeiro profissional. A partir de agora, ele vai começar a trabalhar com uma barbearia. A gente está fazendo isso porque a gente acredita nele. Nós fizemos uma entrevista, acreditamos nele e está aqui. Muito obrigado. Parabéns. E aí, como que você está sentindo? Estou emocionado. Muito obrigado. Deus abençoe. Pode deixar que eu vou dar o melhor de mim. Vale um abraço nesse momento agora? Uma emoção tão grande que o Duílio não conseguiu nem desgrudar da apostila. Ele estava ali, ó, de olho em tudo que estava prestes a aprender. Está pronto para a primeira aula? Estou pronto. Vou deixar que eu vou dar o melhor de mim aí e vou aperfeiçoar melhor, mais ainda, minha profissão. E chegando na sala de aula, Duílio já conheceu os novos colegas, que compartilham o mesmo amor pela profissão e agora os mesmos conhecimentos. O professor Emerson é quem ensina todas as técnicas por aqui. E segundo ele, o Duílio está no caminho certo para conquistar no futuro o próprio salão e ainda melhorar a qualidade de vida da família. Todos têm oportunidade. Não é uma coisa assim tão fácil, mas não é uma coisa tão difícil também. Se a pessoa se empenhar, se ela vir nas aulas, se ela dedicar um pouco do tempo trabalhando, pesquisando e estudando, ela consegue abrir, sim, o próprio salão numa boa. Todo concentrado no canto da sala, Duílio observava bem os ensinamentos do professor e tentava ainda acreditar que o grande sonho que ele tinha agora faz parte da realidade. Que coisa linda, gente! Esse programa é assim, né? Nós fazemos o bem, a gente gosta de fazer o bem para todas as pessoas. Agora, nós gostamos muito quando a gente consegue realizar o sonho de determinadas pessoas, daquelas que nos procuram. E como o Duílio. E aí, como é que você está hoje, depois dessa matéria aí, Duílio? Estou muito feliz, agradeço a todos vocês aí, primeiramente a Deus, né? Mas muito obrigado mesmo, obrigado a Calu Cabeleireira aí, que deu essa oportunidade para mim aí. Pode deixar que eu vou me desempenhar melhor aí, vou dar o melhor aí para os meus clientes aí, para todo mundo que for lá cortar o cabelo comigo. Vai realizar seu sonho? Vou realizar meu sonho, graças a Deus. Que bom, eu quero agradecer muito, muito. Aplausos, Zonan, para Calu Cabeleireiros, que deu o curso para o Duílio, que fica na rua Saldanha Marinho, 528, fica ali bem pertinho do Senac. Muito obrigado, meus amigos, mas muito obrigado mesmo. Vocês foram maravilhosos, receberam a nossa equipe com todo carinho. Que coisa boa, gente! Agora está faltando o quê? Está faltando você ter uma tesoura melhor, está faltando alguma coisa assim, né? Porque o curso você já tem. O curso eu já ganhei, mas agora tem o kit, né? Tem que comprar o kit lá para... Você tem que comprar o kit. É, tem que comprar o kit. E esse kit fica por volta de quanto, você acha? Custa quanto esse kit? Deve ser mais ou menos 700 reais, mais ou menos, por aí. 700 reais que custa o kit, tá. E as tesouras? A tesoura, a maquininha. A de cortar o cabelo e tal. Não sei se a gente tem novidade para você ainda no programa de hoje. Não sei se tem. Ô, Renata! Ô, Renata! Cadê a Renata? Deixa eu falar com a minha Zé Nandetes. Entra aqui, Renata. Vem cá, vem cá. Vem cá. O que você está me trazendo aqui? Deixa eu ver. Essa aqui é a parte de um kit. Ah, essa aqui é a parte de um kit. Ué, estou vendo uma tesoura. Estou vendo duas. Três. Três tesouras. Olha, três tesouras. Uma maquininha. É isso? É dele? Que lindo. Você é um cara de sorte. Muito obrigado. Muito obrigado, Renata. Olha que beleza. Graças a Deus. Olha que bom. Deixa eu agradecer. Vamos agradecer junto. Eu quero agradecer a turminha do Jacomo Botas. Muito obrigado, hein? Meus amigos do Jacomo Botas. Os boleiros UFC. Essa turminha maravilhosa que eu gosto tanto. E o Éder. O Éder é vendedor de produtos para barbearia. E ele deu esse presente para você. Muito obrigado. Uma tesoura especial. Olha só. Você tem três tesouras e você tem aqui a maquininha. E a maquininha. Coisa linda, né? Muito obrigado. Obrigado. Que coisa linda. Quer dizer, está faltando... Estou vendo o Duírio. Caramba, rapaz. Não estou contente porque está faltando o kit, né? O kit. Não está, rapaz. Por quê? Ok. Vem para cá, Renata. A gente, a Sumire, olha que coisa linda, cara. Vou colocar aqui que está pesado. Fica aqui perto de mim. Gente, pessoal da Sumire, muito obrigado. Gente, pessoal da Sumire, muito obrigado. Eles estão doando aqui para você esse kit. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Você que manja mais do que eu. O que é isso aqui? Isso aqui é o abanador para fazer a barba. Para fazer a barba. Aí tem pente, tem o creme de barbear. É o creme de barbear. Tem mais o que aqui? De coisa. Tem o abanador, tem o borrifador. O borrifador. Tem os cremes. O creme, ele manja tudo, gente. Tem. Ele conhece. A capa também? Tem a capa. A capa está aqui? A capa para você colocar nos seus clientes? É, tem o cliente. Ô, meu amigo, que coisa, hein? Deus abençoe. Você esperava isso aqui, não? Não, não esperava tanta coisa, não. Então está tudo completo agora. Está completo agora. Está tudo completo. Você pode fazer a barba das pessoas, o cabelo das pessoas. Que coisa linda, que coisa linda. Rê, pega aqui, Renata. Levo aqui para eu terminar o programa com o Duílio. Que coisa boa, hein, Duílio? Olha, gente, mais uma vez, e eu quero, fica aqui pertinho de mim, eu quero agradecer imensamente essas pessoas que participaram do sonho do Duílio. Que bom saber que ele tinha um sonho e que o sonho está sendo realizado. Então, mais uma vez, Caluca Beleireiros, muito obrigado. Rapaziada da Jaclo Botas, os boleiros UFC, a do Éder, meu grande amigo. Muito obrigado aí pela força. Quem mais, gente? E assumirê. Eles fizeram um caprichado esse kit pra vocês. Eles fizeram um carinho. Aplausos, Renan. Olha, aplausos, vários aplausos aqui pra essa turma maravilhosa que realizou o seu sonho. E eu fico muito feliz em tê-lo aqui comigo. Muito obrigado, viu, Duílio? Obrigado a você. Levo um abraço pros filhos. Oito filhos, que coisa legal, hein? Dê um abraço em todos por mim e a sua esposa. Muito obrigado por participar e por acreditar no Bem na Hora, tá bom? Muito obrigado. Grande abraço, irmão. Felicidades. Uma boa sexta-feira pra você. Olha, gente, faço aqui o pensamento pra terminar o programa, que o Marcelo já tá aí. Tem muita coisa hoje, né, Marcelo? Tem muita coisa hoje. Olha, o Bem na Hora vai ficando por aqui. Quero que você, que você que está em casa, eu quero falar do perdão aqui no final do programa de hoje. Às vezes você que tá em casa, a mamãe não tá muito legal com o filho. Tem aquele desentendimentozinho, sabe? A irmã com o irmãozinho. Enfim, sempre tem esse diz que diz e a gente fala assim, não vou mais falar com esse povo. Não falo mais. Para, para. Perdoe. O coração foi feito pra perdoar. Dá uma ligadinha no final de semana. Dá uma ligadinha. Fala uma desculpa. Tava com a cabeça quente. Para, para com isso. Eu quero ficar do seu lado. Abrace as pessoas que você ama todos os momentos e todos os dias e perdoe, tá bom? O Bem na Hora fica por aqui. Hoje, devido ao tempo, não vamos exibir a matéria do Carlão, um sorveteiro que está fazendo um pedido para lá de inusitado. Essa matéria é muito legal. Você vai ver na segunda-feira. Fique agora com as notícias do SBT Interior, primeira edição. Logo depois, vem a Mira Perisola. Beijos. Bom final de semana a todos. Bom dia. Tchau.